Fala galera, boa de luta, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma luta do fenômeno amazonense Mika Galvão, tá? Nesse final de semana ele foi lutar em Santa Catarina, foi lutar um evento lá de luta casada. O evento é o BJJ King, né? E que ele foi lutar com o Gustavo Teles, tá? Tá? Detalhe, o Gustavo Teles era o campeão do evento, faixa preta de jiu-jitsu, o Mika Galvão ainda é faixa marrom, ele era o desafiante no evento, foi lá, lutou e vocês vão ver o que aconteceu, tá? Quem já viu as lutas do Mika sabe como é que funciona, muita pressão, muita técnica e vacilou ele pega. Então não pisque nessa luta, muita atenção aí que realmente é inusitada aí o negócio, e rápido. Beleza, pessoal? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça de espancar o like, se inscrever no canal, continuar comentando, pessoal, os comentários estão muito legais, compartilhando também o nosso conteúdo, tá? E escutando os nossos podcasts, os podcasts estão aumentando gradativamente graças a vocês, muito obrigado. E não deixe de acompanhar aí as nossas lives, o Ao Vivo com JP, onde você pode me fazer perguntas, conversar comigo, me conhecer melhor. São as lives de sexta, 20 horas e domingo, 18 horas, todos os dois dias no horário de Brasília. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos pra esse lutão. Valeu! Música 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 O que é isso? O que é isso?